A CIDADE NO BRASIL Do Redentor pra ter valor a tua jura Jura, jura de coração Para que um dia eu possa dar-te o meu amor Sem mais pensar na ilusão Daí então, dar-te eu irei O beijo puro da catedral do amor Dos sonhos meus, bem junto aos teus Para fugir das aflições da dor A CIDADE NO BRASIL Jura, jura, jura pelo Senhor Jura pela imagem da Santa Cruz Do Redentor pra ter valor a tua jura Jura, jura de coração Para que um dia eu possa dar-te o meu amor Sem mais pensar na ilusão Jura, jura, jura de coração Jura, 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 jura Quando eu morrer, não quero choro nem vela Quero uma vida amarela, gravada com o nome dela Quando eu morrer, não quero choro nem vela Quero uma vida amarela, gravada com o nome dela Se existe alma e a outra encarnação Eu queria que a mulata sapateasse no meu caixão Quando eu morrer, não quero choro nem vela Quero uma vida amarela, gravada com o nome dela Quando eu morrer, não quero choro nem vela Quero uma vida amarela, gravada com o nome dela Não quero flores nem coroa com espinho Só quero choro de flauta com violão e cavaquinho Quando eu morrer Quando eu morrer, não quero choro nem vela Quero uma vida amarela, gravada com o nome dela Quando eu morrer, não quero choro nem vela Quero uma vida amarela, gravada com o nome dela Quero uma vida amarela, gravada com o nome da minha Ainda não quero choro nem vela Quem ainda quer ser刑 Quando eu morrer ao�� da competição Quem ainda quer ser uma vida amarela, gravada com o nome dela Quem ainda quer ser uma vida amarela, gravada com a criatura Ou seja, é essa vida medita